A busca pelo tratamento da Covid-19 provocou efeito nas farmácias do país. A hidroxicloroquina, utilizada no tratamento de doença autoimune, sumiu das prateleiras. Mariana toma hidroxicloroquina há três anos para tratar o lúpus. Eu fico muito preocupada, porque eu fico à mercê, sem saber quando eu vou conseguir ter acesso ao remédio. Eu tenho pouquíssimos comprimidos em casa, já estão terminando. A Andréia também tem o lúpus e toma o medicamento há 24 anos. Eu já olhei todas as farmácias de Cachoeira não tem, não tem nas farmácias de Taubaté, não tem nas farmácias online, ou seja, não se acha em lugar nenhum. Eu tenho medicamento para 20 dias. A hidroxicloroquina é utilizada para tratar doenças autoimunes. Desde que a substância foi associada ao tratamento do coronavírus, deixou sem quem faz tratamento contínuo. A gente teve uma grande corrida nas farmácias. Aqui mesmo no Ceará teve casos de gente comprando 50 caixas, o lote todo da farmácia, de uma só vez, para se prevenir do coronavírus. Não há estudos conclusivos e que era preciso estudos mais detalhados para começar a utilizar esse medicamento. E mesmo assim ainda não se sabe se esse medicamento seria utilizado na prevenção ou no tratamento para as pessoas que já estivessem infectadas. Nas redes sociais encontramos relatos da falta desse medicamento em São Paulo, Rio Grande do Sul, Manaus, Goiânia, entre outros. E para evitar que a população cumpre sem necessidade, no dia 20 de março, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enquadrou a hidroxicloroquina e a cloroquina como remédio de controle especial. A Anvisa liberou a venda com receita simples por 30 dias apenas para os pacientes que já fazem o uso do medicamento. Causa muita ansiedade sem saber se eu vou correr risco de sair da remissão, da doença entrar em atividade de novo. Se eu ficar sem o remédio, a minha doença pode entrar em atividade. Se ela entrar em atividade, eu vou ficar ainda muito mais vulnerável à infecção do coronavírus. O uso sem orientação médica pode provocar outros problemas de saúde. Como a insuficiência cardíaca, alterações hematológicas, anorexia, o aumento da probabilidade de ter convulsões. No entanto, para quem tem alguma doença autoimune, a hidroxicloroquina é o que deixa bem. Por isso, milhares de pessoas esperam apenas continuar o tratamento. Procurando entrar em contato com os fabricantes também, para ver como conseguir essa medicação, não só para mim, mas para muitas outras pessoas que também estão precisando. Caso você não queira doar porque você gastou com remédio, pode vender pelo mesmo preço que comprou, mas o importante é fazer essa medicação circular. Consciência, empatia e todas as orientações de prevenção são os melhores remédios nessa epidemia. Fique em casa, lave as mãos, que é muito melhor do que sair comprando a medicação de quem realmente precisa da medicação. E vamos juntos rezar nesse tempo, que é o que a gente mais pode fazer, para se prevenir de verdade. E vamos lá.